E aí beleza, aqui é o Anheiro, estamos aqui novamente com Resident Evil Village e hoje eu vou mostrar e solucionar o primeiro mapa do tesouro que eu achei aqui no game. Após passar aqui pela sala do ateliê, que tem aquele puzzle dos sinos, que eu até já solucionei e deixei um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na descrição, se alguém precisar de ajuda aí. Passando aqui pelo puzzle vai ser dessa passagem secreta. Entrando por ela, a gente vai acabar saindo lá no sótão do castelo de Mitrisco. Ou de Mitrisco, como eles chamam dele. Pronto, chegando bem aqui nessa parte aqui do sótão, logo no comecinho, sótão do castelo. E em cima dessa mesinha aqui, bem no meio do sótão, a gente vai encontrar o primeiro mapa do tesouro. Pra quem não sabe, na mesma sala aqui tem um fuzil F2. Beleza, vamos ver esse mapa aqui então. Atrás aqui já tem uma dica, o caixão daquele nobre guarda uma herança valiosa. Mas tem uma porcaria de um truque, um papo de iluminar o caminho. Beleza, depois eu explico o que é esse iluminar o caminho assim que a gente chegar nessa sala secreta. Pra chegar lá é muito simples. Primeiramente, a gente vê aqui no mapa, tem a parte de baixo que é a cozinha. Então a gente tem que chegar na cozinha do castelo. Da cozinha a gente vai pra dungeon, que é o calabouço. E no calabouço tem essa sala que tá chaveada. Tá cadeada por enquanto. Beleza, pra chegar na cozinha é muito simples. Você certamente já passou por ali, porque já tá nessa parte do jogo. Ó, seguindo pela cozinha a gente vai sair lá no calabouço. Pra chegar na cozinha, então, é só tu vir aqui no saguão principal e entrar na primeira portinha na frente do saguão, à esquerda, pronto, chegou na cozinha. Pode ser que tenha alguns inimigos remanescentes, né, que eu também tinha deixado pra trás. Não sei se você ia matar todo mundo. Eu deixei quem não precisava matar. Não vou matar de novo esse aí, porque ele não vai me atrapalhar. A gente vira aqui à esquerda. Esquerda, né? Isso. Aqui à esquerda. Beleza. E chega no calabouço. Aqui no calabouço, cara, tu vai precisar só de uma coisinha, que é a chave em siga de ferro. Pra poder entrar naquela sala que tem o tesouro. Certamente nessa altura do jogo tu já tem a em siga de ferro, né? A chave que tu precisa. Tu pega ela aqui no castelo também, se eu não me engano. Certamente tu já tem ela. Aqui no calabouço, cara, eu também deixei uns 3, 4 inimigos pra trás antes, que eu achei que eu não ia voltar pra cá. Eu vou matar eles, porque eles vão me atrapalhar enquanto eu resolvo o enigma da sala. Se você deixou também, fica a teu critério. Se quiser matar ou não, mas eu acho que seria melhor matar pra eles não te incomodar. Beleza, matou todos os inimigos, é hora de chegar na sala secreta, que não é tão secreta assim, né? Aqui tu vai ter que usar a chave. Assim que a porta se abre, a grade se levanta. E tu vai ter que resolver o puzzle. Pra resolver o puzzle é muito simples. Tu só precisa de uma bomba de tubo. E caso tu não tenha, o jogo te disponibiliza uma, que vai estar bem do lado da porta. Deixa eu ver. Não, aqui é munição. É desse lado aqui, ó. Pronto. Bomba de tubo. Tu vai precisar dela pra destruir essa parede aqui, ó. Jogou a bomba ali, já era. Apareceu mais um inimigo aqui, não sei da onde. Eu vou matar também pra não me atrapalhar. E agora aqui é o seguinte. Eu tentei empurrar e não consegui. Então o único jeito que eu achei foi atirando. Aqui tive que gastar dois tiros, porque o primeiro não funcionou. Pronto. Segundo foi. E agora aqui, nesse, eu tenho que fazer encostar na outra tocha ali. Eu chamo de tocha, porque eu não sei como é que eu não me atrapalho. Eu também tentei empurrar e não consegui. O jeito foi atirando mesmo. Tentei fazer as duas se mover ao mesmo tempo ali, ó. Pra conseguir abrir. Pronto. Gastei um pouco de munição a mais do que eu queria, mas funcionou. A grade abaixou e a gente pode finalmente aqui abrir o caixão. Abrindo o caixão, eis que aparece o tesouro. É um olho de lazurita. Eu esperava mais de mapa o tesouro, né? Não é algo tão valioso assim, mas sim, é valioso. Mas se ele é mais valioso ainda, é se tu combinar ele com um anel. Eu, no caso, tinha um anel de prata, que eu já tinha achado aqui no castelo. E eu não tinha vendido ele separadamente, porque eu vi que tinha uma combinação. Aparece ali embaixo, ó, combinável. Então a gente combina os dois. Além de ganhar um troféuzinho, o valor do item aumenta consideravelmente. Depois eu vou lá no Duke e vou mostrar por quanto que ele tá comprando esse anel. Ah, mais uma coisinha. Nessa sala aqui que a gente destrói a parede, tem 220 lei. Tu pode pegar aqui na direita. E na esquerda também tem um fragmento de cristal. Beleza? Não é muita coisa, mas já ajudou também. Agora vamos lá no Duke e ver quanto que ele vai pagar pelo nosso anel com o olho de lazurita. Olha, cara, ele paga 12 mil lei. Eu achei que seria mais, mas 12 mil lei já é uma quantia considerável aqui no jogo. E é isso aí, cara. O vídeo de hoje é isso. Resolvendo o primeiro mapa do tesouro que encontrei. Se eu achar mais algum, eu faço mais um vídeo. Espero que tenha ajudado. Não é nada muito difícil, mas é sempre bom ajudar. Valeu aí. Não esquece de se inscrever no canal caso não seja inscrito e deixar aquele like. Muito obrigado e até a próxima.